Música Geeks, no embalo do lançamento de Thor, Amor e Trovão, que está fazendo todos nós fanáticos por Marvel ficarmos animados. A Xongi que traz hoje esse Funko Pop do Thor, edição especial, que traz esse Vingador, que é o favorito de muitos, segurando seu famoso martelo Mjolnir. Música Este Funko é super detalhado, lindo e como já dito, se trata da edição especial número 587. Música 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 E aí, tá esperando o que pra ter esse Funko na sua coleção? Música Temos esse e diversos outros modelos de Funkos, chaveiros Funko Pop e Action Figures. Garanta já o seu, Xongi que pode confiar. Música Música